Música Salve galera, tudo beleza? Aqui em Faleu Rien, seja muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, como vocês já viram no título, vai ser um vídeo de agradecimento aos mil inscritos Mas se você é novo aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho e deixa muito like E sem mais delongas, vamos ao vídeo E é, chegamos em mil inscritos Eu me sinto foda Esse vídeo aqui tá meio atrasado porque faz um tempinho já que o canal alcançou mil inscritos Um ano de canal pessoal, mil inscritos É um grande passo para muitos Porque tem gente que tá aí ó, dois anos, três anos e nem alcançou mil inscritos ainda Então é um grande passo Eu queria agradecer primeiramente a Deus e a vocês também que se inscreveram no canal Eu vou interromper o vídeo aqui rapidinho pra me mandar os salves pras pessoas que pediram pra me mandar Eu já tava quase me esquecendo Um salve pro Daniel Veríssimo Um salve pro Orlando Um salve pro Maicon Um salve pro Felipe Ricardo Um salve pro Davi Rafael Um salve pro Luiz André Um salve pro Caio Um salve pra Lucineia Salles Um salve pro Felipe Rodrigues Um salve pro Rian Um salve pro Reinaldo Gacha Um salve pro Ivo Simões Um salve pra Ana Carolina Um salve pro Gustavo E um salve pro Enrique do canal Enrique Spide Essas foram as pessoas que pediram pra me mandar salve E tem uma coisa que eu preciso falar pessoal Sobre o salve Eu não vou tá mais mandando salve pras pessoas que comentarem no Youtube pra me mandar Eu só vou mandar salve pras pessoas que forem lá no meu Instagram E comentarem na minha última publicação Manda salve Ou mandarem lá no Direct Pra me mandar salve Por que que eu vou fazer isso galera É porque tem muita gente pedindo salve E também Muitas vezes acaba ocupando boa parte do vídeo Então eu vou limitar um pouco isso Galera eu já mandei receber o canal E já alcancei mil inscritos Agora pra me começar a receber com o Youtube Eu preciso alcançar 4 mil horas de exibição Então agora Daqui pra frente Só vai ter vídeo top Ah mas Rian você trocou inscritos ou comprou sei lá Tem gente pessoal que Compre o canal com inscritos já Ou troca Eu não vou mentir pra vocês pessoal Eu já fiz isso Tem um grupo do Facebook que eu tava Que é de divulgação de canais lá Você posta o link do seu canal lá E a pessoa posta o dela Daí você se inscreve no canal dela E ela se inscreve no seu E assim os dois ganhos Eu já fiz isso pessoal no começo Quando eu tinha menos de 20 inscritos Eu fiz isso até alcançar quase 120 inscritos pessoal 118 se não me engano Daí eu parei Daí tá Eu postei o primeiro vídeo do lançador de T Daí o canal começou a crescer Foi crescendo automaticamente pessoal Mas quando eu postei o segundo vídeo do lançador de T O Mark II O canal começou a bombar pessoal Eu ganhava no mínimo 4 inscritos por dia Não é toa que hoje ele é o vídeo mais famoso do canal pessoal Com mais de 25 mil views Mais de mil likes E mais de 200 comentários pessoal Daí eu vi que meu negócio mesmo Era fazer lançadores de T É por isso que hoje em dia eu posto muito esses vídeos de lançadores de T Pessoal E falando em lançador de T Pessoal Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo De um canal que eu quero que vocês vão lá e se inscrevam O nome do canal é Mostrando Invenções Esse canal é de um garoto que faz invenções e mostra Um vídeo muito legal que eu gostei lá pessoal Foi que ele fez o lançador de T Usando o mesmo mecanismo que eu ensinei a fazer No meu vídeo mais recente de lançador de T Ele fez usando o mesmo mecanismo Mas de uma forma diferente O que eu fiz foi redondo Eu fiz com tampa de garrafa E o que ele fez Foi com um estilo diferente galera Foi com o estilo do lançador de T Do filme Homem-Aranha de Volta ao Largo Ficou muito legal galera Gostei demais Eu já sou inscrito lá dele Então vão lá e se inscrevam também pessoal O link vai estar embaixo na descrição do vídeo Enfim Já agradeci o vídeo Agora sobre especial me inscrito Já tem algumas pessoas que me perguntaram Se eu vou fazer o especial me inscrito E podem ficar tranquilos Que eu vou fazer o especial me inscrito E eu tava pensando em fazer Um arco e flecha do Arqueiro Verde Em homenagem a série né Arrow Que acabou Mas eu não sei pessoal Eu queria que vocês deixassem aí embaixo nos comentários Se vocês gostaram dessa ideia De eu fazer o arco e flecha do Arqueiro Verde Ou o que vocês queriam que eu fizesse Nesse especial me inscrito E deixa eu lembrar o que eu tenho que falar mais Eu acho que é só E é isso pessoal Recado que eu tinha pra dar pra vocês Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E deixa muito like aí também pessoal E ativa o sininho pessoal Tem muita gente que não tá ativando o sininho Dá pra me ver lá Quem tá ativando ou não Então ativa aí porque eu tô de olho E é isso Até o próximo vídeo Tchau